Olá meus amigos, o meu fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação do portal em TV CM7 Brasil. Agora são 7 horas e mais 35 minutos na Grande Manaus e é claro, gostaríamos de dar um bom dia especial a todos vocês. Hoje é sexta-feira, sextou! Dia Internacional da Zoeira, sexta-feira de Carnaval. Então, muita gente aproveitando aí para sair um pouco mais cedo, para, é claro, ter toda a liberdade do mundo de trabalhar, de começar a ganhar o pão de cada dia, para que logo mais possa se programar para aproveitar este final de semana que está chegando, porque é o final de semana do Carnaval, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, acompanhando de tudo que acontece em Manaus, no Amazonas, pelo Brasil e, é claro, pelo mundo. E a gente pede, encarecidamente, carinhosamente, para que você, além de deixar seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão. Tanto aqui pelo Instagram, como também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Kawaii, pelo TikTok e outras plataformas. E é claro, meus amigos, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, muitas novidades em relação ao caso Lucas Picolé. Picolé, pois é, os advogados de defesa de Lucas Picolé entraram mais uma vez com um pedido para que Lucas pudesse ser solto e pudesse ficar em liberdade. E nesta quinta-feira, meus amigos, Lucas Picolé teve seu pedido aí, um pedido de liberdade negado. Isso, é claro, ele é suspeito de participar de um esquema de fraude com a venda de rifas pela internet. Agora, com detalhe, ele foi preso, novamente, em janeiro deste ano, lá no município de Iranduba. O influencer havia deixado a prisão em outubro do ano passado. A nova prisão dele, inclusive, aconteceu por descumprimento de medidas cautelares fixadas pela justiça após a concessão da liberdade. No entanto, a defesa de Picolé voltou a protocolar um pedido de liberdade provisória. A juíza Aline Lins, da 4ª Vara Criminal de Manaus, negou, meus amigos, negou a solicitação anteriormente. E anteriormente, a mesma magistrada já havia negado o bloqueio das redes sociais do suspeito. Agora, segundo a juíza, Picolé agiu de forma sorrateira e, inconsequente, ao violar as medidas judiciais impostas a ele, autorizado por seu advogado. Agora, a nova prisão aconteceu através de um trabalho de investigação do delegado Cicero Túlio, que foi o responsável por todas as investigações acerca do esquema de venda de rifas pela internet. Lucas Picolé, segundo Cicero Túlio, estaria utilizando uma nova rede social com mais de 80 mil seguidores para promover novos sorteios e realizar postagens sobre rifas. Em uma das suas postagens mais recentes, Lucas Picolé teria anunciado o ganhador de um veículo que foi apreendido durante uma das fases da Operação Dracma, informou o delegado. O delegado também disse que a prisão aconteceu em um balneário no município de Iranduba e um dos policiais que teve até que nadar para capturar o suspeito que estava tentando fugir pelo leito do Rio Negro. Então, está aí. Para você que acompanha a programação do portal ITV CM7 Brasil, a juíza Aline Nis, da 4ª Vara Criminal de Manaus, negou a solicitação feita pelos advogados de defesa de Lucas Picolé, pedindo aí a liberdade para que o influencer pudesse ser colocado em liberdade e responder pelo crime aí em casa, é claro, através de monitoramento da justiça do Estado do Amazonas. Uma situação bastante complicada, mas é claro, pode acontecer aí um novo pedido para que Lucas Picolé possa ficar em liberdade e é claro, o portal ITV CM7 Brasil vai acompanhar todo este desenrolar dessas investigações que mais uma vez colocou um dos principais influencers digitais aqui do Estado do Amazonas atrás das grades. Lucas Picolé continua preso e está à disposição da justiça do Estado do Amazonas. Meus amigos, sextou uma sexta-feira bastante solarada na nossa cidade. Trânsito já começa a ficar bastante complicado, principalmente aqui no bairro da Ponta Negra. A nossa sede fica aqui logo, bem em frente aqui ao 19º Distrito Integrado de Polícia. O sol já começa a dar o ar de sua graça, um pouco tímido. O que a gente espera é que esse seu dia possa ser um dia abençoado, cheio de energias positivas e que você possa realmente curtir este carnaval. Meus amigos, começa hoje, hein? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias de festa, meu amigo Alexandre Odotti. E na quarta-feira é a quarta-feira de cinzas, né? É a quarta-feira que você para, reza, né? Meus avós diziam o seguinte, vai tomar mingau, vai tomar água, vai para a cama e vai rezar. Isso que é o mais importante. Mas, quarta-feira de cinzas ainda não chegou, então vamos aproveitar este carnaval com sabedoria e, acima de tudo, com prudência, meus amigos. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no local. O único acidente que aconteceu foi ontem, né? O Vasco da Gama ter vencido o Aldax por 1 a 0, né? Um gol bastante sofrido, né? Bastante sofrido, mas, enfim. O que é mais importante é que os cruzmaltinos ficaram felizes, alegres, satisfeitos. Um público aí de mais, de aproximadamente 22 mil pessoas. 22 mil pessoas lotaram aí a Arena da Amazônia para acompanhar o Vasco da Gama. Esse foi apenas o único acidente que aconteceu. Mas faz parte do jogo e, é claro, muitos vascaínos acordaram aí felizes da vida. Sextou, meus amigos! E, é claro, a gente faz aquele convite. Acesse o nosso site, cm7brasil.com. Lá você vai ter mais detalhes a respeito deste caso, de Lucas Picolé e de outros casos que acontecem aí, aqui na capital amazonense. Portal e TVC M7 Brasil. Manaus e o mundo, já vem aqui.